5 suplementos que podem fazer a diferença na sua vida após os 35 Após os 35 você ainda é uma pessoa jovem Você ainda é uma pessoa que consegue ganhar bastante massa muscular Ainda consegue parecer muito mais jovem do que é Consegue produzir ao máximo no trabalho Só que começam a surgir desafios Eu vou falar agora de 5 suplementos que fazem a diferença Você começa a tomar esses suplementos E a sua vida muda para melhor Te ajudando inclusive a chegar no seu auge antes dos 40 anos e até depois Então vamos lá Suplemento número 1 é a creatina Todo mundo após os 35 precisa fazer musculação E nada melhor do que a creatina Que é o suplemento mais bem estudado para hipertrofia muscular Então eu recomendo que todo mundo que não tenha nenhum efeito colateral com creatina Que use a creatina após os 35 anos E que faça musculação também O segundo suplemento é a betalanina Além da creatina a betalanina é outro suplemento que efetivamente aumenta a massa magra Você tem que usar a betalanina em torno de 3 vezes por dia Não precisa de ser no pré-treino Se você usar uma dose muito grande pode sentir um pinicar no corpo Demora mais ou menos 6 semanas para começar a fazer efeito O ideal são 2000mg 3 vezes por dia O terceiro suplemento agora já não é mais para a massa muscular É o magnésio Por que o magnésio? Porque o magnésio favorece um sono profundo E o magnésio além de favorecer um sono profundo Ele melhora a sua energia Ele combate ansiedade Ele combate câimbras Você vai se sentir melhor, vai funcionar melhor Vai melhorar a sua saúde Vai se sentir mais calmo Então o magnésio não pode faltar também O quarto suplemento que eu vou falar para vocês é a Bacopa Moniere Por que a Bacopa? Porque a partir dos 35 anos de idade Todo mundo está em uma fase em que tem que trabalhar muito Produzir muito, se lembrar de muita coisa Tem filho, etc E a Bacopa Moniere é um dos melhores suplementos existentes Para melhorar a memória Principalmente a memória de curto prazo Faz efeito Depois de dois meses tomando a Bacopa Você já começa a notar a diferença E o quinto suplemento é a cúrcuma Por que a cúrcuma? Porque a gente vive numa sociedade extremamente inflamatória Principalmente em determinadas épocas Como por exemplo o fim de ano Que as pessoas comem muito mais do que deveriam Frequentemente comem coisas que não gostariam Isso tudo inflama E a cúrcuma ajuda a diminuir o impacto inflamatório Do estilo de vida e também da dieta Então é isso Espero que vocês tenham gostado da informação Está dado o recado Do estilo de vida e também da dieta